Eee galera do Youtube Tudo bem com vocês Estou aqui na BR-101 BR-101 Estou mostrando para vocês aqui essa maravilha Aqui é... É rumo a Maceió né É rumo a Maceió Galerinha eu fui lá Estou vindo aí de uma filmagem De um sítio Certo É... Saí de manhã de casa Uma hora dessas eu estou por aqui pela estrada Está aqui para minha casa Tem faca de 150km Mas eu vou chegar lá Está eu aqui a minha abençoada Falar alguma coisa meu amor Com a galerinha aí Quer... É isso que é para andar datando Hahahaha Estamos aqui meu amigo Estamos aqui na... Na batalha Me forçando... Me forçando aqui para dar o melhor Para cada um de vocês E vocês... Merecem... Vocês merecem a gente dar o melhor Certo meus amigos? Quero aproveitar a oportunidade Vamos dar um abração para os meus amigos Meus amigos de Pernambuco A equipe do Youtube Um abração meus amigos Meus amigos de Garanhuns Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos Eu abençoe a todos Meus amigos de... De Parra de São Miguel Um abração meus amigos União dos Comari Branquinha Murici Maceió 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 Um abração Meu irmão Laelso Um abração meu irmão Tenho o privilégio Hoje Almoçar com meu irmão Laelso Um abração meu irmão Deus abençoe a todos Vocês são família São Paulo Paueri Um abração meus amigos Paueri Bauru Um abração a todos Minas Sumaré Um abração Sumaré E para meus amigos Danadai Um abraço meus amigos para todos vocês Danadai Um abração Para todos vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Eu quero mandar um abração pro meu amigo Japão É... Meu amigo do Japão Um abração meus amigos Amigo Amigo Eu não entendo a sua linguagem Para todos vocês Para todos vocês Amigo Tentra adivinhando Tentra adivinhando o buraco Tentra adivinhando o buraco Tentra adivinhando Tentra adivinhando o buraco Tentra adivinhando o buraco Senhor Jesus Reino no lado de vocês Na família Um abração a todos Tchau gente Tchau tchau Fica todos com Deus Tchau